O catamarã, que saiu da cidade de Alcântara, sentido São Luís, naufragou próximo ao espigão da ponta da areia. Segundo os passageiros, havia mais de 50 pessoas na embarcação, cuja capacidade máxima era para apenas 30 pessoas. O resgate dos passageiros foi feito pelo corpo de bombeiros, com o auxílio de um reboque marítimo que passava pelo local. Momento de muito desespero para os tripulantes. Segundo os passageiros, a embarcação estava com o número de pessoas acima da capacidade permitida. É a irresponsabilidade do dono, uma catamarã que tem uma capacidade para 30 pessoas, nós vivemos quase 60 pessoas. A nossa sorte foi esse rebocador para o próximo, porque senão eu acho que todo mundo morria. Até o momento, não se sabe ao certo quantas pessoas estavam na embarcação. Isso aí vai ser elucidado no decorrer do inquérito administrativo, que está sendo conduzido aqui pela Capitania dos Portos, e tem a conclusão daqui a 90 dias. A Capitania dos Portos afirma que vem fazendo as fiscalizações para garantir a segurança nas embarcações, bem como o controle do número de passageiros para evitar a superlotação. É importante que a população também observe a quantidade, em todas as embarcações tem a capacidade de passageiros que ele pode transportar. Então, assim que a população observar, denuncie para a Capitania, é para o próprio bem, para a própria segurança.